Joinville será novamente a sede da segunda edição do Confraria de Dança, Festival da Melhoridade. O evento reunirá grupos de dança de todo o Brasil em uma programação com apresentações competitivas, mostras de dança, oficinas e apresentações especiais. O festival tem como objetivo estimular e promover o encontro e o trabalho dos artistas da terceira idade, bem como a ampla participação popular, incentivar a prática da dança como expressão artística, contribuindo para a difusão cultural e o desenvolvimento regional. O evento irá acontecer em paralelo ao Festival de Dança de Joinville nos dias 22 a 26 de julho. Em entrevista à Rádio Desc FM, o organizador do evento, Paulo Pessin, fala um pouco dessa edição. Bom, essa é a segunda edição. Boa tarde, Paulo. Olá, boa tarde. Fala pra gente como é que foi o ano passado. Sim, o evento foi um sucesso. A gente realizou a primeira edição o ano passado, de 20 a 24 de julho. Nós tivemos 12 grupos de 5 estados brasileiros. E até nos surpreendemos porque, por ser a primeira edição, um número expressivo de grupos e um feedback muito positivo com a confirmação de praticamente todos os grupos para essa próxima edição. Como é que vai ser a programação do evento? O evento é composto de uma mostra competitiva que acontece por três dias. Além da mostra competitiva, a gente tem uma mostra de dança. E fora a mostra de dança, a gente tem palestras, workshop e a realização de bailes todos os dias após as apresentações, onde é feita a divulgação do resultado da mostra competitiva. Quem pode participar das competições e da mostra de dança em si? Então, na competição, só pode se inscrever nascidos antes de 1966, né? Então, bailarinos acima de 50 anos. O festival é um festival exclusivo para a melhor idade e somente inscrições de grupo. Isso na competição. Para a mostra de dança, já tem um pouco mais de liberdade. O elenco pode ser composto com até 50% com idade inferior a 50 anos, né? Desde que esteja acima dos 18. E foi aberto esse espaço para que os grupos tenham a oportunidade de mostrar trabalhos que ainda não estão tão amadurecidos e preparados para a competição. A gente tem, hoje, na competição, a gente tem dança criativa, dança folclórica e dança de salão. As inscrições já estão abertas. E o último prazo para envio de documentação, né? Ficha de inscrição, atestado médico, fotos, é até dia 22 de junho. Vai ter premiação para os melhores grupos? Tem premiação, sim, até para servir de incentivo, né? A gente tem para cada gênero, desde a mostra competitiva, desde dança criativa, danças populares e dança de salão, a gente tem, para primeiro lugar, mil reais, para segundo lugar, setecentos reais, para terceiro lugar, quinhentos reais. E, além disso, a gente faz uma premiação para melhor bailarino ou bailarina, no valor de setecentos reais, coreógrafo revelação, mil reais, e melhor grupo, três mil reais. O evento acontece no Teatro Senec, né? De 22 a 26 de julho. Bom, é o período do Festival de Dança de Joinville, né? Isso é proposital? Sim, é proposital. A intenção foi dar um evento, né? Proporcionar à terceira idade um evento um pouco mais profissional e trazer essa faixa etária para viver e respirar um pouco da dança, que é o que acontece em Joinville durante esse período, devido à realização do Festival de Dança de Joinville. A inscrição está aberta para grupos de fora de Joinville também? Positivo. O evento é nacional. A gente já teve a inscrição de cinco estados o ano passado. Esse ano abrimos as inscrições e já temos confirmado dez grupos. Vale ressaltar que os dez não são, nenhum dos dez já inscritos, são do time que participou o ano passado. Então, a expectativa esse ano é chegar a uma média de 15 a 16 grupos. E para grupos do Brasil todo. E quem sabe a gente está em negociação com dois grupos aí, um grupo do Paraguai e um grupo do Equador, para de repente tornar o evento um evento internacional. Como é que faz a inscrição? O que é que precisa? Então, a gente quer convidar o pessoal aí, né? Das igrejas, das escolas de dança, as sociedades. Então, todo mundo que é ligado ao meio aí, pessoal da melhoridade. Vocês podem buscar informação no perfil do Facebook do Confraria, né? Confraria da Dança. No site www.confrariadadança.com.br Nesses dois endereços, vocês vão estar buscando todas as informações, datas, valores da premiação, valores das taxas, valores de inscrição. E convidar a todos para fazer uma visita. De repente, quem não pode participar como bailarino, ir lá prestigiar, né? Dar uma valorizada no pessoal da melhoridade, o pessoal que está dançando. E qualquer dúvida, entrar em contato com a gente. Os nossos contatos estão disponíveis no perfil do Facebook e no nosso site, através dos telefones que vocês vão encontrar nesses dois endereços. Então, agradeço a sua participação aqui na Rádio 10. Que sucesso no teu evento. Eu que agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. E qualquer informação, a gente está sempre à disposição. Bom, eu conversei com o Paulo Pessin, que é organizador do Confraria de Dança, o Festival da Melhor Idade, que acontece nos dias 22 a 26 de julho, no Teatro do Senec, que fica na rua Getúlio Vargas, número 1266. Mais informações e inscrições no Facebook, no endereço facebook.com.br Confraria da Dança Melhor Idade.